Te amo e quero contigo sempre estar Vem fogo, tirar meu medo do caminho Preciso sentir Tua mão me amparando Sem Tua presença eu não vou ficar Eu quero ser Teu escolhido, vem me tocar Me tocar, me dirigir Tua glória eu quero sentir Não importa o que vou passar Se ao meu lado Jesus vai estar Me tocar, me dirigir Tua glória eu quero sentir Não importa o que vou passar Se ao meu lado Jesus vai estar Eu sei que o nosso amor será eterno Tão grande que força nenhuma pode separar Tu sabes que és a razão da minha vida E onde estiveres eu quero estar Ó, fazes de mim, servo Teu, vem me tocar Me tocar, me dirigir Tua glória eu quero sentir Não importa o que vou passar Se ao meu lado Jesus vai estar Me tocar, me dirigir Tua glória eu quero sentir Não importa o que vou passar Se ao meu lado Jesus vai estar Me tocar, me dirigir Tua glória eu quero sentir Me tocar, me dirigir Tua glória eu quero sentir Me tocar, me dirigir Tua glória eu quero sentir Não importa o que vou passar Se ao meu lado Jesus vai estar Me tocar, me tocar, me tocar Obrigado.